Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra essa série continuar, beleza? Bom, hoje eu fiz um vídeo, acho que há 6 horas, seis ou pouquinho saiu, mostrando o modpack todo que eu uso nessa série. Então, meu, corre aí no canal e conferir que quando o vídeo chegar a 5 mil likes, eu vou soltar o modpack da série do Boruto, beleza? E, bom, galerinha, esse episódio ficou muito bacana, então, mano, merece muito like mesmo. Então, mano, vamos fazer um acordo aqui, se o vídeo bater 15 mil likes até amanhã, eu faço um vídeo especial de Boruto. Então, mano, vamos bater essa meta. Então, mano, manda pra sua amiga, pra sua amiga, pra todo mundo, beleza? Bom, vamos ter 3 vídeos no canal, então fiquem ligados aí, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma coisa, beleza? Então, vim com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus do céu, mano, por que eu fui dormir aqui? Ai, que droga, mas tá, eu tenho que entender também, né, que o Shukaku tem que ter o seu espaço ali também. Ele tem que fazer as coisas dele, acho que eu vou parar de implicar com ele, eu não sei. Não sei, eu acordei meio diferente hoje, deixa eu falar com o Gyuki. Gyuki! Kurama? O que foi? Estou construindo aqui, tá? Não vem destruir, não. Não, eu não vou destruir, Gyuki, quer ajuda? Você querendo ajudar? Sim, eu vou ajudar você, ué. Essa pessoa só sabe destruir as coisas, não deixa ela ajudar. Ah, Shukaku, eu tenho que te pedir desculpa também. Eu fui muito egoísta naquele dia, me desculpa até Shukaku. O que que tá acontecendo em você? Nada, ué, por quê? Estou vendo algo diferente em você. Alguma coisa diferente em mim não, é tão normal. Não, tem muita coisa diferente em você. Tipo o quê? O seu chakra. É verdade, o meu chakra tá diferente. E tá emanando em você, o chakra. Como assim emanando? Tipo, brilhando em você, o seu chakra. Gyuki. Olha, eu tô vendo a minha mão, por que ela tá assim? Então, é isso mesmo. O que que será que é isso? O que que será que aconteceu comigo essa noite? Não sei, mas você tá com um poder imenso em você. Meu Deus do céu, será que eu tô mesmo? Sim, eu tô vendo e sentindo em você. O que que essa besta tá com esse poder assim? Como ele pode ter esses poderes? Ah, eu já te pedi desculpa, Shukaku. Ah, mas não importa, você não pode ter esses poderes, era eu pra ter. Ah, mas infelizmente sou eu na Shukaku, mas pode ficar tranquilo que eu não vou ter esses poderes contra você de novo, tá? Ah, que estranho você estar assim. Nunca te reconheceria se você fosse assim. Ah, por que estranho? Porque você não é assim, geralmente. Ah, e eu sou como? Você é esquentado, quer destruir tudo. Ah, e eu já falei, esse negócio morreu, eu não sou mais assim. Tem certeza? Peraí, será que tem a ver com esse chakra? Será? Que estranho. Mas, pera Guilk, me dá um ataque seu mais poderoso, igual você me derrubou aquele dia. Tem certeza? Sim, sim. Ah, tudo bem, ó, mas não reclama, hein? Tá, tá, vai, pode dar muito forte. Vou dar mais poderoso do que antes, agora. Vai, então. Vai, 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 vai. Você errou, Guilk! Desculpa, peraí, é que eu tô meio... Ah, eu errei de novo. Ah, agora eu vou acertar. Ah, não acredito que eu perdi. Guilk, você tem que treinar mais mira, hein? Por que eu não tô acertando? Como é que você tá fazendo isso? O quê? Eu não tô fazendo nada. Eu tô jogando em você. Ah, agora eu consegui. Mas, não... Ah, meu Deus do céu. Tá, isso machucou um pouco, mas... Não, não fez eu me... Eu cair de novo, Guilk. O que aconteceu com você? Parece que você tem um manto em volta de você. Meu Deus do céu. Será que eu não vou voltar ao normal? Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Ai, eu sei. O que é isso? Será que é coisa ruim ou boa? Ai, eu acho que é coisa boa, né? Eu tô mais sério, parece. Eu tô sentindo isso também. É, que bom que você tá assim, né? Porque, meu Deus. Porque, meu Deus, o quê, Guilk? E se for alguma coisa, tipo, do Madara? Alguma coisa do tipo assim? Ah, o Madara, ele tá me chamando, mas ele não consegue mais. Eu tô sentindo, Guilk. Ah, então não é no Madara isso? Não, não. Eu tô sentindo que ele tá me chamando. Nesse momento, ele tá tentando me invocar. E mesmo se eu for lá fora, ele não vai conseguir, sabia? Não consegue mesmo você lá fora? Vamos lá fora. Impossível. Por que você acha impossível? Impossível. Você não... Não sei como isso em você. Ai, você tá falando que eu sou fraco, Guilk? Não é isso, é porque você sempre foi diferente, entendeu? Diferente como? Mas, mesmo assim, ó, Kurama, eu não tô triste por isso, não. Eu tô muito feliz. Ai, não sei. Isso daqui é uma coisa boa, não sei. É uma coisa boa, vem, vem, vem. Tá, tô chegando aí. Você vai ver, ó. Ele vai me invocar. Eu vou sentir ele me invocando, só que eu não vou ser chamado. Fica vendo. Tá preparado? Uhum. Ó, tô sentindo ele me chamando, só que ele... Não tá indo, não tá indo. Simplesmente o meu poder meio que... Sei lá, não vai, sabe? Ele não consegue. Eu acho que eu tô muito poderoso. Verdade. Eu tô sentindo conexões, lirdes conexões aqui e não tá indo. Meu Deus, Guilk, isso é muito bom. Sabe o que você quer dizer? Hã? Que nessa forma a gente consegue salvar todos os nossos irmãos sem preocupar com o Madra, sem ele tentar, sei lá, em alguém. Ah, será que eu tenho essa forma também? Vou te ver. Ah, meu Deus. Vai, Guilk, que eu confio em você. Vai, vai. É, Guilk, parece que... Não, mas eu não tentei entrar nessa forma. Como assim? Então você veio do nada nessa forma, hein? É, eu acordei assim. O que aconteceu? Não sei, será que aconteceu alguma coisa estranha à noite? Não sei. Não sei também, não escutei nada. Eu só acordei de manhã, comi meu peixe da manhã e fui fazer as construções. Reconstruir o que você tinha destruído. Será que tem alguma coisa a ver com aquelas duas Kurama que eu derrotei alguma vez e o poder delas voltou pra mim? Verdade, será que é isso? Tipo, eu tirei meu lado mau e ele voltou só o poder pra mim? Talvez seja isso mesmo. Ah, isso vai ser muito estranho, mas é bom isso, né? Lógico que é. Kurama, agora podemos usar seu poder ao nosso favor. Vamos indo. Isso é verdade. Tá, a gente tem que salvar nossos irmãos. Mas eu tenho que controlar um pouco mais esse chakra, tá? Como a gente pode controlar? O que eu posso fazer? Primeiro a gente tem que testar ele. Tá, será que eu consigo pular muito alto? Tenta pular, vai. Ai, tá, eu vou pular de leve, que eu acho que eu vou... É, não foi tão alto. Eu achei que... Deixa eu concentrar todo o meu chakra. Tá, eu vou concentrar todo o meu poder agora nesse pulo. Gil, fica olhando. Deixa eu ver, vamos ver. Todo o meu poder... Meu Deus. Cadê você? Vem cá, Kurama. Gil, você está bem? Como é que você deu esse salto gigantesco? Gil, eu fui acima... Acima das nuvens. Kurama. Hã? Acho que eu tenho um jeito de a gente testar seu poder. Como? E se a gente testar com o Totem de um pouquinho do poder da Jubi? Então você tem isso aí? A gente pode invocar, pelo menos só o Totem dela. Você quer que eu enfrente a Jubi? Não, mas é só o Totem dela. Relaxa, eu vou controlar ela. Tá, mas isso não vai ser hoje, né? Não, não, hoje não. Relaxa, tudo bem? E eu sinto como se eu conseguisse controlar um elemento novo também. Que elemento? Ó, lembra ontem que eu fiz a espalda de vento? Sim. Eu parece que manipulando o vento eu consigo fazer isso. Hã? Hã? Que poder é esse? É uma bola de energia, não sei. Isso me lembra o meu poder que eu também tenho do meu Raiton. Deixa eu ver o seu. Ó, o meu Raiton faz isso aqui, ó. Será que isso daqui é poderoso, meu? Deixa eu testar em você, Gil, que eu não vou usar a tua força. Em mim? Tá, eu vou deixar. Tá, peraí, peraí. Peraí, deixa eu ficar preparado, tá? Tirar aqui o meu poder. Tá, vai. Eu tô sentindo o Madra chamando agora. Nesses atos momentos ele não consegue. Ai, esse poder é muito legal! Vai lá, Kurama, vai. Vai lá. Ai, meu Deus, não mata você, Gil. Foi forte? Foi, foi. Foi forte, Gil? Foi. Mas você sabe que eu não usei nem 10% do poder agora, né? Ai, meu Deus, o que é isso? Que poder é esse? Eu também tenho isso aí. Sabe como eu me sinto, Gil? Hã? Como se eu estivesse com aquela árvore do poder que o nosso pai falou. Árvore do poder? Como assim? Você não sabia, Gil? Fala, fala pra mim. Vai, conta, pode contar. Você tá machucado, Gil? Vai, cala a boca, vai, continua, vai. Você sabe aquela árvore do poder que o nosso pai falou que a mãe dele comeu e tudo mais? Sim. Eu sei aonde ela tá. Você sabe? Lembra quando a gente foi liberado pelo nosso pai e a gente se perdeu no todo do nós? Sim, sim. Ela tá pra lá, Gil, que eu sei aonde ela tá certinho. Sério isso? Se a gente pegar aquela árvore do poder e tiver chakra lá, a gente pode ficar mais forte ainda. Será que eu consigo também virar esse tipo de coisa aí, que nem você? Eu acho que sim, vamos lá ver. Vamos, 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 vamos. A gente já traz pro Chukaku também. Ah, tem que dar pra ele também? Sim. Ah, tá bom. Vamos então, vai, Gil. E aí, galera. Oi, gente. Hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yodmaster no Shopping Norte Londrina. Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja. Isso mesmo, dia 22 do set desse mês de julho estreia a melhor loja de todas. Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gosta. Olha, mostra reverso pra eles. Tá bom, vou mostrar. Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja e também criar fotos com o Ifeiroz, que é o nosso grande criador. Isso mesmo, conto com todos vocês lá. Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda. A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós estamos juntos, família. Conto com todos vocês. Eu sei que eu posso contar com vocês. Amo vocês. E assim, eu me amo e junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis. Fala, rapaziada, beleza? O Wolf aqui, eu quero ver a gente marcar a história desse shopping com a maior inauguração de todas. E é isso mesmo. Como o Wolf disse, esse dia vai ser muito divertido, porque vai ser histórico. Uhul, vai estar um monte de gente legal lá pra vocês terem a foto de graça. Agora, o Wii vai mostrar pra vocês como chegar nessa loja que é dentro do Shopping Norte, né? Vai, o Imoaca. Você vai entrar pela entrada principal do Shopping, certo? Entrando, você já vai ver a Floresta Encantada. E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda, você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas. Isso mesmo, a Superloja Yogmaster. E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração. Em todos os produtos da loja. Todos, exatamente todos. Vai ser no dia 22 desse mês, do mês 7. E vai começar às 2 da tarde. Vai até às 8 da noite. Então, relaxa que vai ter tempo pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça. Não tem como ser melhor que isso. No Shopping Norte. Em Londrina. Aguardamos todos vocês lá. Amo vocês e bora pro vídeo. Tchau. 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 Tchau.